Oi pessoal, que alegria grande nós estarmos aqui juntos com um objetivo tão significativo. Nós sabemos que estamos aqui na Universidade Brasília e que ela está em greve, greve total e absoluta. Não tem uma aula, não tem nenhum tipo de atividade na universidade. Isso certamente traz um esvaziamento de um possível público que possa vir aqui conosco. Mas isso não tem importância nenhuma. Nenhuma. A única coisa importante é que nós que estamos aqui e que compomos uma unidade de propósito, sejamos perseverantes nessa unidade de propósito. A gente tem que ter a energia de atravessar desertos, atravessar dificuldades, com o mesmo ânimo e com o mesmo entusiasmo. E eu devo dizer que eu fico muito entusiasmado com o projeto, porque eu vejo que esse projeto é um projeto de altíssimo valor e de altíssimo significado. Porque, no fundo, no fundo, o que é o projeto? Nós sabemos que vivemos em um mundo muito dividido. muito dividido e em choque. E porque até a natureza das pessoas, nós somos educados a nos preparar para competir. Desde pequeno, é o que nós ouvimos e aprendemos. Você vai precisar competir, precisa se preparar para competir. raramente os nossos, aqueles que nos guiam ou nos guiaram na nossa infância, disseram para nós que nós devíamos nos preparar para bem servir. Raramente nós ouvimos isso, preparar para bem servir. E então, diante de uma mentalidade de competição, de que o outro é o outro, e de que eu sou eu e devo cuidar de mim, e devo cuidar bem de mim, dos meus interesses, e que o sucesso da vida é ficar rico e viver uma vida e viver uma vida de prazeres, e que para isso é preciso competir, ganhar do outro, não pode dar outro resultado. Com esse caldo de cultura, só pode dar esse resultado. E o que nós estamos aqui tentando, dar início a um trabalho, de mudar essa mentalidade. Mudar a mentalidade. Olha o trabalho nosso. Mas por isso, gente tão ilustre, está aqui conosco para pensar, junto conosco, e ver como fazer isso. O que é possível fazer para que isso aconteça. Há alguns indicativos que a gente deve ter presente, porque eles mostram que é possível. Eu gosto de citar, tenho citado e devo repetir, porque ele é, claro, as mulheres, há poucas décadas atrás, tinham uma situação de absoluta inferioridade na sociedade. Uma mulher não entrava em uma faculdade, não isso, não aquilo, e não mais aquilo. Hoje, aqui na faculdade, a maioria das mulheres, sejam alunas, sejam professores, sejam reitoras, seja o que for, são as mulheres. Então, se verifica que houve uma mudança em poucas décadas. Como é que isso aconteceu? Caiu do céu? Está claro que sem esforço não há progresso. Nós tivemos umas meninas muito atiradas que foram para a rua. É injusto, é injusto, é injusto, é injusto, é injusto. E como é injusto, é absolutamente injusto, de um primarismo colocar a mulher no segundo plano, é isso, aconteceu. Agora, nós sentimos que também é primário. E, mais do que primário, é até difícil achar as palavras adequadas para dizer. Esse mundo de hoje, de tanta violência, de competição, e de violência familiar, violência urbana, violência interna nos países, a violência da fome, a violência da fome, a violência da miséria, a violência do abandono, e, ao lado disso, opulência injustificável, incompreensível. Mas que, acho que se nós fizermos o que as feministas fizeram, de formos para a rua e dizer da forma mais firme? Não, como elas fizeram, elas nunca falaram mal dos homens, elas sempre buscaram dizer da injustiça que é cometida com elas. E mostrarmos a injustiça que a sociedade humana vive, profunda, desumana, primária. É, como eu disse, é difícil catalogar, porque, senão, a gente vai descer para palavras fortíssimas, como de assassina. Uma sociedade assassina, uma sociedade cruel, uma sociedade insensível. Nós temos que mudar isso. Nós temos que mudar. Nós podemos mudar isso. Não de hoje para amanhã. Possivelmente, nós mais velhos aqui, não vamos ver essa mudança. mas depende de nós. Agora, essas crianças que estão aqui, elas vão poder ter oportunidade de ver isso, de ver que isso se faça uma realidade. De uma maneira que a minha fala, nesse instante, para abrir esse diálogo sobre esse tema, claro que podemos tratar de outros temas, mas só depois de encerrado um tema é que se começa outro tema. da viabilidade, da possibilidade, da necessidade que nós temos de levantarmos com energia essa bandeira de que temos que mudar a mentalidade do mundo. E uma expressão que eu considero muito lógica. Se tivemos um momento com os iluministas, o século da razão, hoje nós precisamos ter conosco um novo século, o século da sensibilidade. Com isso, eu termino as minhas palavras de agora e está aberto. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta, mas quem quiser falar sobre o assunto, tem a palavra para falar. Essa direção que o nosso ilustre conferencista que abriu a reunião, acho que tão bem, veja só, a Unesco acaba de publicar dois guias de um desafio que nós temos condições de fazer alguns avanços. E depois eu vou pegar a publicação na Unesco até para distribuir a todos os participantes. O primeiro é como enfrentar o discurso do ódio pela educação. Nós estamos vivendo isso hoje, uma sociedade altamente polarizada. E o segundo é o guia para professores sobre a prevenção do extremismo violento. Nós estamos vivendo também. Então, é isso que eu queria brevemente falar, que a fala do Dr. Hilde vai muito nessa direção. Então, é possível fazer avanços em várias direções, e nós estamos fazendo avanços. E eu acredito o seguinte, quanto mais pressão social ocorrer, tanto mais esses avanços se tornarão mais breves e absolutamente necessários no mundo de hoje. era isso, Dr. Ulisses. Muito obrigado e parabéns. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor. O Dr. Ulisses falou de mudança de mentalidade. Talvez uma das mudanças mais difíceis que possa acontecer. E o Dr. Ulisses, na fala de abertura, ele enalteceu a evolução da mulher na sociedade. Eu gostaria apenas de trazer uma contribuição dos textos barrais que dizem uma coisa muito interessante. Quando aparece um mensageiro de Deus, um novo ciclo espiritual começa para a humanidade. E esses ciclos são aproximadamente de mil anos. A cada mil anos, a humanidade precisa de um novo input. Porque a humanidade evolui ao longo do tempo, então ela precisa de inputs cada vez maiores, mais profundos todos. E uma coisa que as escrituras barrais dizem há 181 anos, que vai dentro da fala do Dr. Ulisses, é que nós vamos testemunhar nesse novo ciclo a glória da posição da mulher. Então, dentro do relato do Dr. Ulisses, das conquistas que as mulheres estão tendo, e continuarão tendo, nós haveremos de ver a glória da posição da mulher. E outra coisa também que ela fala é que nós teremos a paz no mundo quando a mulher puder decidir sobre a guerra. Até hoje, a mulher não pôde decidir sobre a guerra. mesmo que ela galque nas hierarquias militares posições bastante elevadas e participem de processos decisórios, ela ainda não não tem o poder de decidir sobre a guerra. Então, uma das causas da paz no mundo será quando a mulher tiver esse poder. Eu tenho absoluta certeza que elas vão conquistar esse poder também. Obrigado. Eu acho, Hélio, que você tocou num tema muito importante e fundamental e que nós temos que analisar com profundidade o que que a gente pode fazer quando você deu destaque ao discurso de ódio que está aí presente. Ele é fruto da ignorância. ele é fruto da ignorância. E, para superar a ignorância, não tem como superar a ignorância nem com balas, nem com críticas, nem com maldições. Você, para superar a ignorância, precisa trazer a sabedoria. E precisa trazer a sabedoria de uma forma muito palatável, uma forma que seja acolhida. acolhida. Porque o mundo precisa de virtudes e virtudes não se impõem. Não se impõem virtudes. As virtudes têm que ser conquistadas. É claro que a gente tem que fazer e estamos aqui fazendo e quero desde já, embora isso vai ser anunciado novamente lá no final, que nesta quinta-feira nós temos uma reunião aqui em que estará a Jane Marie que está ali conduzindo a reunião sobre o retorno da nossa atividade sobre pedagogia das virtudes. Porque todo problema da humanidade é exatamente o egoísmo ao invés do altruísmo, do individualismo ao invés de reconhecer o outro e o direito do outro. Então, diante dessa postura, é muito difícil. Vou até contar uma coisa muito interessante da União Planetária. A União Planetária foi criada dentro, ela nasceu dentro da sociedade teosófica, que é uma sociedade de livros pensadores. Algumas pessoas, pelo nome dela, imaginam que ela tenha uma linha que é assim, assado. Não, ela é uma sociedade de livros pensadores. Você vai encontrar lá pessoas que umas pensam de um jeito, outras pensam de outro, e a entidade não diz que é para pensar desse ou daquele jeito. Ela diz que cada um pense do jeito que quiser. nós somos uma sociedade aberta para o estudo. Uma coisa parecida com o que a gente está tentando fazer aqui, só que ela faz isso voltada muito para o plano espiritual, de verificar os ensinamentos, sobretudo, das grandes religiões. E, com isso, com essa postura dela, foi feita uma palestra na sociedade com o título Política e Espiritualidade. E essa palestra foi direcionada no sentido de que o político que estiver lá para defender interesses pessoais, interesses de grupo, e não da coletividade, é um mal coletivo, um mal político. E que aquele que está voltado para o bem, que vai rezar, que medita, que vai comungar, mas não se preocupa materialmente, concretamente, com a dor da humanidade, também não está cumprindo bem o seu papel. Que a gente tem que trazer essa sensibilidade, essa, podemos dizer, espiritualidade para a vida. A vida tem que ser isso. Então, diante disso, nasceu, nesse contexto, depois de dois anos e meio de reuniões semanais para discutir esse tema, nasceu a União Planetária. E aí que vem o ponto curioso que eu queria contar, que está, tem uma ligação com a sua fala. Começou, era um grupo de umas 12, mas, daí a pouco, eram 30, daí a pouco, eram 50, até a pouco, eram 60. E, para estudar, ter oportunidade de fala, nós dividimos em grupos, foram divididos três grupos. E aí, depois de um tempo, fizemos uma reunião, cada grupo nomeou um relator, para o relator dizer o que é que o grupo tinha entendido sobre o assunto. E aí, então, vejo que curioso, o primeiro grupo chegou e disse, olha, a gente quer trabalhar pelo bem da humanidade, mas não dá, não. Não dá, não. Com matéria podre, a gente não faz nada. Se tiver uma madeira podre, você não faz cadeira, não faz mesa, não faz barco, não faz nada. Uma humanidade egoísta, individualista, perigosa, competitiva, insensível, o que você vai fazer com essa gente? Não dá para fazer nada. Olha, como a sua lógica tem razão. Só que o segundo grupo veio e disse, olha, nós achamos que o primeiro grupo tem razão, mas achamos que é preciso desenvolver uma pedagogia de virtudes. Ali nasceu a ideia da pedagogia das virtudes. Por quê? Porque da mesma forma que uma pessoa aprende a ler, aprende a escrever, aprende a orar, ele pode aprender as virtudes. Até o Mandela, ele tem uma frase famosa, uma frase famosa que ele diz que ninguém nasce mal, ele aprende com a vida a maldade e que, da mesma forma que aprende com a vida a maldade, ele também pode aprender a bondade, é uma frase do do Mandela. Então, o segundo grupo partiu para essa ideia de que nós temos que trabalhar por uma pedagogia das virtudes. E até, eu devo dizer, o terceiro grupo. O terceiro grupo foi além, sabe disso? Conseguiu ir além. O terceiro grupo disse, enquanto nós não percebemos que o outro não existe separadamente de nós, que todos nós fazemos parte de uma mesma vida, fomos feitos do mesmo barro, estamos todos no mesmo barco, de que quando um homem fere outro, ele na verdade fere a humanidade inteira e como integrante da humanidade fere a si próprio. Então, trouxe uma medida que me parece que nós devemos tentar buscar alcançar. De um novo homem, um novo ser humano, um ser humano que tem a sua vida pautada pela ética, pela dignidade, pelo decoro, pela correção, em todos os campos, em todos os momentos e de todos os lugares. De maneira, Hélio, que eu vejo que a sua fala toca no ponto central e é o trabalho que a gente está tentando começar aqui. Não é um trabalho que dê para fazer de hoje para amanhã, mas é um trabalho que pode ser feito se tivermos continuidade. Se tivermos continuidade, não esmorecermos no meio do caminho. acho que até uma das virtudes mais importantes da vida. Nós temos muitas virtudes que nós precisamos para o nosso desenvolvimento, mas eu acho que talvez a mais importante seja de que, escolhendo um caminho reto, a gente tenha a persistência, a continuidade nisso, que ao tempo, com o tempo, produzirá os seus efeitos, já que vivemos numa manifestação cósmica onde uma das leis básicas é a de causa e efeito. Se você quer buscar um efeito, você tem que olhar as causas. Nós que estamos aqui trabalhando pela paz, nós temos que ver quais as causas que produzem a paz, porque existem causas que produzem as guerras e existem causas que produzem a paz. e essas causas que produzem a paz precisam se tornar valores presentes na sociedade, valores definidos, valores claros, como aqueles principais que nós já temos da educação, da cordialidade, mas indo profundamente que um ser humano que tem o mínimo de dignidade, ele tem uma atuação correta em qualquer circunstância. E, relativamente aos direitos humanos, é lógico, nós nunca vamos ter paz sem ter direitos humanos. Como é que você vai fazer um planeta de paz com muita gente passando fome, muita gente passando necessidade, muita gente abandonada, muita gente literalmente abandonada, que não teve oportunidade de ir para uma escola, não teve oportunidade, embora na escola, mais importante do que aprender a ler, escrever, a somar, que é importantíssimo, mas mais importante é aprender os valores, a ética, a dignidade, os valores humanos, a civilidade, a civilidade, de maneira que, viu, Hélio, é isso mesmo. agora, Huck, a sua fala também é uma fala que me pareceu que é um assunto que a gente tem que examinar com profundidade, e que isso, na verdade, se refere muito mais do que as mulheres, se refere da mesma forma à natureza. Olha, estamos sofrendo aí com problemas climáticos da maior gravidade, da maior gravidade, frutos de quê? Na ganância, frutos da ganância. Quando estavam destruindo lá as florestas do nosso Brasil, e muitas foram destruídas, aqui o Cerrado é um escândalo, sai por aí só plantação de grãos para alimentação de animais que vão matar o animal, que é uma coisa horrorosa, uma coisa indecente de valores da sociedade, e que, quando fazem isso, matam as nascentes, ferem a natureza, e a natureza sempre, ela dá o seu troco, sempre, porque faz parte da manifestação cósmica. um dos pontos básicos da manifestação cósmica é a lei de causa e efeito. Você tem a causa, você tem o efeito, você quer ter uma, para você e para a humanidade, uma vida de valor, de ética, faça boa semeadura, com a boa semeadura terás a boa colheita. enquanto a gente não conseguir mudar um pouco essa mentalidade, como disse o Hulk, é uma questão de mentalidade, nós vamos viver esse estado. Mas é que hoje foi um dia muito especial, um dia muito especial, porque no exercício do, vamos dizer assim, da aprendizagem, eu estive com um grupo pequeno de alunos e meus colegas que ministramos a disciplina café ou CAF, ciência, arte, café, filosofia e espiritualidade. E lá estavam algumas pessoas, eu cheguei mais cedo, também alguns alunos, e começamos a conversar. Uma delas era uma pessoa já mãe de filhos de 29 anos de idade, professora do ensino básico e que depois por algum motivo foi trabalhar no Memorial JK. Lá encontrei uma pessoa que tem uma facilidade muito grande de expressar todos os itens relacionados com as preocupações de Ulisses. O que é que está acontecendo com a humanidade? O que é que está se passando na Universidade de Brasília? não é só com a juventude, os professores também. A tristeza, a dificuldade de comunicação. E logo depois, vindo a televisão em casa, eu ouvi Caetano e Betânia cantar Senhor Deus, dedicado aos abrigados das enchentes no Rio Grande do Sul. Menino Deus, Menino Deus, me desculpe, Eugênico Giovernade. Muito obrigado. Então, realmente a letra é uma preciosidade. E logo eu me lembrei daquilo que o Ulisses falou aqui de um traço geral da população, população masculina, porque essa é que tem merecido a reação da população feminina, das mulheres que chegou em bom tempo e que já poderia ter chegado séculos atrás. Mas as escravidões não são só aquelas que emanam do poder, ou seja, das castas estabelecidas, também são aquelas que emanam, vamos dizer, dos primórdios da civilização, que é a escravidão. E que não é a escravidão negra que eu estou falando. Eu estou falando da escravidão branca, a escravidão de todas as cores. E essa escravidão a gente aprecia nos lares. Então, é com essa, com os pimples, com a minha pele arrepiada que eu me dirijo a vocês a respeito disso. E aproveitei para, vamos dizer, começar dando um recado ao machismo, não é? a essa personalidade tosca dos homens que sequer param para pensar porque as suas vantagens não podem ser retiradas. Já está aberto aí no local que eu quero ver. Ah, sim, aqui, isso, aí, assim, fazer isso, não tem como. Pronto, agora é só fazer. Pronto. A música se chama Pai e Mãe de Gilberto Gil. Só duas estrofes eu vou ler para vocês. Eu passei muito tempo aprendendo a beijar outros homens como beijo meu pai. Finalmente, nesse grupo aqui, acho que todos os homens já aprenderam. Eles se encontram, eles se beijam, eles se abraçam. Por que isso não pode ser universalizado? Por que isso não pode alcançar as salas de aula dentro desse clima de amor verdadeiro, um afeto, um carinho que enleva a alma humana? Por que não pode ser feito isto? É a minha pergunta inicial, mas eu vou ter de ler o segundo verso. Eu passei muito tempo para saber que a mulher que eu amei, que amo, que amarei, será sempre a mulher como é minha mãe. Este é que é o verso-chave da música de Gilberto Gil. Chama meu pai, mas ele reverencia sua mãe. Conversando com aquela aluna mais idosa, hoje pela manhã, ela falou, além de tudo isso que eu ouço aqui, algumas coisas novas. por exemplo, as drogas que os jovens estão usando, drogas cada vez mais pesadas que parecem que são todas importadas, que começam no Hemisfério Norte e décadas depois chegam aqui. que a tamina, que a tamina é o profofol, que é apelidada essa droga também de sossega-leão e que as pessoas tomam porque não conseguem dormir. Os jovens, homens. Então, o sofrimento não é apenas das mulheres. Os homens também estão sofrendo e sofrendo muito. E de onde vem esse sofrimento? A gente vê isso numa sala de aula, quando algumas alunas como aquela mais idosa deu o depoimento hoje, que os jovens entre 20 e 29 anos, 30, eles não querem mais saber de casamento. Estão muito arredios e não querem se casar. Eles querem ter uma vida de orgias, uma vida livre, uma vida na mesma forma de entender, um salto no espaço vazio. Por quê? Porque, na verdade, sem ter uma companheira e um amor verdadeiro, a vida fica em soça. É isso que eu acho. Eu digo isso porque eu sinto, eu sinto muito que existem temas nessa questão da mulher que jamais foram tocados. E eu queria pedir a vocês que me deem a permissão, porque eu não consigo passar sobre os assuntos passando o pano. Eu tenho necessidade de descer um pouquinho mais dentro das minhas possibilidades de entendimento. Eu não sei se eu quero agradar, eu só sei que eu quero aliviar o que eu sinto. E o que eu quero aliviar o que eu sinto é alguma coisa que Freud desistiu. Ele não conseguiu discutir a questão da sexualidade. Sexo biológico é apenas transferência de DNA. Mas existe outro sexo que é o sexo metafísico. É aquele que é um dos pontos mais altos do PIB de vários países, inclusive do nosso. O turismo sexual. Então, a mulher é o objeto e isso não se fala e nada se faz. E o sofrimento é aquele da revolta, da família destroçada, porque a mulher tem de ganhar também o pão oferecendo não só o suor, também o seu corpo. E aí eu pergunto a vocês, será que isso é uma decisão que a mulher escolhe para si ou isso é imposto pela necessidade? O que é sexo? Eu não vou ir além daquilo que eu perceba na face de vocês o que é desagradável, mas eu chegarei até um pouquinho mais. Em diversas ocasiões, eu ouço relatos de pessoas mais idosas e experientes dizendo que no auge do amor, a sua parceira querida, a sua deusa, tendo concluído o ato, vira-se para o lado e o macho diz se a morte chegasse agora seria a boa hora e ela responde mas não foi bom para mim. isso não é uma observação ocasional, isso é uma coisa que poucas vezes as pessoas têm a coragem de dizer, de se colocar diante desse tipo de sofrimento que persiste ao longo da vida. Será que existe razão para que os jovens não queiram mais se casar? Por quê? Porque a mulher não quer ser o objeto? Será que há alguma possibilidade de nós adentrarmos com amor, com fraternidade, com devido respeito para conversar esse assunto que poderia aliviar a alma, o coração, o pensamento e a dor de cada ser humano, tanto do sexo masculino e agora também do sexo feminino. Aliás, o reverso, tanto do sexo feminino em toda a eternidade e, por último, a gente fica sabendo que também está gravando o sexo masculino. Eu sei que esse assunto não é para se conversar em qualquer lugar, mas hoje eu estou vendo pouca gente aqui e porque tem pouca gente, talvez eu tive a ousadia de conversar com vocês só por amor. Muito obrigado. Boa tarde. Eu sou professora Lígia Pabllo Batista, Departamento de Filosofia aqui da UNB. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar Ulisses e o professor Isaac Oitman pela essa iniciativa. Estou muito contente de participar. Participei do último encontro sexta-feira e esse é o meu segundo encontro. E, desde então, eu peguei todas as ideias que foram faladas aqui e fui pensando, pensando, pensando. Eu tenho muita coisa, mas eu escolhi uma só para falar agora. O que eu queria falar é uma nota de pesar pelo falecimento do professor Johan Galton, que eu tive o privilégio de ser aluna dele num curso de estudos da paz e resolução de conflitos na Áustria em 1992. Ele faleceu dia 17 de fevereiro desse ano, recebeu inúmeras homenagens no mundo inteiro e eu escolhi uma delas da única universidade brasileira que fez uma nota de pesar, que é a Universidade Federal de Pernambuco. Eu gostaria de ler. O professor Johan Galton foi o fundador da disciplina Estudos da Paz e Resolução de Conflitos. Nota de pesar, falecimento de Johan Galton. O sociólogo faleceu no último dia 17 de fevereiro, aos 93 anos de idade, e deixa um legado intelectual imenso, que é uma referência na promoção da justiça social e da cultura de paz. É com grande pesar que recebemos a notícia do falecimento de Johan Galton no dia 17 de fevereiro de 2024. Galton foi um pioneiro dos estudos para a paz e defensor da paz não violenta. Johan Galton foi um sociólogo norueguês e o principal fundador da disciplina Estudos sobre a Paz e Resolução de Conflitos. Galton foi o principal fundador do Instituto de Pesquisa da Paz de Oslo em 1959 e atuou como seu primeiro diretor até 1970. Em 1964, criou o Jornal de Pesquisas da Paz. O professor e pesquisador Galton se insurgiu contra a naturalização da guerra na política internacional e reorientou o debate acadêmico sobre a paz durante a Guerra Fria. O sociólogo faleceu sábado, dia 17 de fevereiro, aos 93 anos de idade, e deixa um legado intelectual imenso que abrange importantes contribuições e tópicos tão diversos como os conceitos de violência direta, estrutural, cultural, o conceito de paz negativa e paz positiva, o imperialismo e suas implicações para a paz, as noções de peacekeeping, peacemaking e peacebuilding, a resistência não violenta, bem como o conceito de transformação de conflitos. Segundo a editora do Le Monde Diplomatique Brasil, a trajetória de Galton é lembrada pelo esforço em criar e institucionalizar uma área de pesquisa científica centrada no conceito de paz e pelo compromisso com a prática política transformadora, focada na prevenção, mitigação e transformação das raízes dos conflitos violentos, bem como na construção de uma ordem social mais justa, igualitária e livre da opressão e da exploração nas esferas local, nacional, regional e internacional. Sobretudo, as contribuições intelectuais de Galton influenciaram o debate acadêmico e político, principalmente nos momentos finais da Guerra Fria e, posteriormente, impactaram a expansão do modelo de operações de paz da ONU a partir da década de 1990. Portanto, um legado que adquire uma importância renovada no momento histórico atual. Que o legado de Galton seja sempre lembrado, que seu exemplo continue gerando frutos e que a busca permanente pela paz genuína continue sendo uma ação constante no mundo inteiro. Nossa gratidão ao professor Johan Galton, Universidade Federal de Pernambuco. Essa é a minha singela homenagem ao meu querido professor. Obrigada. 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 Muito obrigado, professora Lídia. A senhora acha que seria possível algum dia as universidades criarem um curso de bacharelado em ciência da paz? Com a titulação, a pessoa que se forma nesse curso teria a titulação pacificador, um mestrado em ciência da paz? Você é mestrado em quê? Eu sou mestrado em ciência da paz. Eu sou um mestre pacificador. Eu sou um doutorado. Em quê? Eu fiz um doutoramento em ciência da paz. Então, eu sou um pacificador no grau de mestrado, no grau de doutorado e no grau de livre docência. Você não acha que essa seria uma boa maneira de homenagear o professor Johan Galton? Será que é possível? É factível? Essa é a minha proposta para nós aqui. porque ele criou essa disciplina. Até então, não era uma disciplina acadêmica, científica. Ele criou vários conceitos importantes para a academia. As universidades dos Estados Unidos, muitas delas já têm essa disciplina, esse curso, esse mestrado, esse doutorado que o senhor mencionou e também da Europa. e eu tive a grande sorte e oportunidade de me candidatar para uma bolsa de estudos para um curso de paz na recém-fundada European Peace University, que fica no sul da Áustria. Eu não sabia o que era isso. Estudos da paz? Ah, vou me candidatar. E ganhei uma bolsa e fui. E a primeira pessoa que eu conheci foi o Johan Galton. muito estimulado, um professor que lembra, lembrava o nome dos alunos, se dedicava a conhecer todos e era um grupo de 35 estudantes das mais variadas partes do mundo. Essa universidade ganhou, inclusive, o reconhecimento da Unesco como Universidade da Paz. Porque a paz não é somente uma área acadêmica, mas é um ativismo. É um ativismo. Então, eu queria propor que daqui saísse o nosso programa. Certo? Eu acho que quem está mais em condições de falar alguma coisa é Jeanne Marie. Agora, eu devo dizer que é a essência da União Planetária. A União Planetária, desde que foi fundada lá há 26 anos atrás, a primeira conclusão que se chegou na sua fundação, que todo o problema da humanidade é a luta do egoísmo contra o altruísmo. Aquelas pessoas que têm uma evolução ainda mais primária, que a gente tem até que compreender, não é castigar, mesmo porque o castigo não resolve nada. Castigo não traz virtudes. Castigo traz medo, traz submissão, mas virtudes não traz. As virtudes surgem a partir da compreensão. Acho que o Marcos podia dizer algumas palavras sobre esse tema de como surge a partir de cair a ficha de que, não só no plano material, nós dependemos uns dos outros, mas no plano da vida. Acho que a exposição feita pelo Eugênio foi perfeita. Nós estamos todos interligados, pertencemos a uma única vida e que ela se soma. Há uma ideia aparente, mas falsa, de que há na natureza um confronto. Não. A natureza prima pela cooperação. Ela prima pela cooperação. E, certamente, que há um processo de renovação e nesse processo de renovação fica uma impressão de confronto. Mas, não, a natureza se faz pela cooperação. E é tão bonito a gente perceber, é tão simples. Acho que o que a gente está trabalhando, a dificuldade, é a sua simplicidade, o que é óbvio. É difícil falar do que é óbvio. É tão óbvio que, quando a gente gosta das pessoas, que é tão lindo, que é tão gostoso, que é tão bem, quando a gente pode ajudar os outros, que maravilha, tão óbvio isso, e que é tão desgastante a competição de um com o outro, lutando com o outro. Isso é tão óbvio, mas é preciso cair a ficha. E é a lei de causa e efeito. Generosidade gera generosidade. Qualquer animal que você faça um carinho nele, ele se desabrocha, ele se larga no carinho. A vida, ela pode ser vivida com extrema beleza, com extrema beleza, mas nós, por ignorância, achamos que temos que competir, que lutar uns com os outros. Marcos, fale alguma coisa sobre isso. Outro dia, eu estava assistindo um vídeo que veio, esses vídeos que aparecem no celular da gente, que o YouTube manda, do Jidu Krishnamurti, sendo entrevistado por um jornalista. E aí, ele é perguntado, e ele fala logo no início do vídeo, que durante toda a vida dele, ele faleceu com 90 anos, durante toda a vida dele, ele nunca teve nenhum conflito. Das duas, uma, ou ele está mentindo, ou ele está falando sério. E durante toda a vida dele, toda a obra dele, ele sempre disse que todo conflito é desperdício de energia. Seja o conflito interno de você com você mesmo, seja o conflito com os outros. A nossa cultura egocêntrica, do eu, cultura do sucesso, cultura do dinheiro, cultura da autoimportância, ela, ah, mas se eu não conflituar, se eu não resistir, vão me atropelar, vão fazer de mim um boneco, e tal. A gente, sem querer, a gente submerge nesse modo conflituado de ser. Isso é muito forte na cultura humana desses tempos que nós vivemos. Então, é muito importante falar na paz, é muito importante que os líderes pensem na paz, mas não adianta a gente cobrar dos líderes aquilo que a gente não é, daquilo que a gente não faz. Então, fica a pergunta no ar. É possível viver sem conflito? É uma pergunta profunda e difícil de ser respondida, porque o conflito surge a partir dessa autoafirmação do eu, eu quero, do meu jeito. E não adianta a gente falar num mundo melhor se a gente não fizer a nossa parte. Então, o percebimento de si mesmo, o percebimento dos outros, nas relações, sejam elas relações familiares, de casal, de societárias, relações de patrão empregado, relações comerciais, relações de qualquer tipo, onde estiver presente essa coisa de eu e da importância, esse sentido de separatividade, necessariamente vai surgir conflito. Então, acho que a grande contribuição que eu vejo desse movimento Pedagogia das Virtudes é que essas virtudes não são adotadas só porque eu quero ser bonzinho, não, eu tenho que aprender sobre mim mesmo, sobre o meu egoísmo, sobre a minha reatividade, sobre a minha belicosidade, sobre a minha necessidade de autoafirmação, é um aprendizado eterno. E cada vez que um fator desses vem à tona, é hora de olhar, olhar e optar pelo não conflito, por um encaminhamento das coisas que atenda a todos na medida do possível. Eu sei que isso é muito profundo, é difícil no vivenciar isso, mas eu não vejo outro caminho da gente cobrar uma paz que a gente não tem. A gente precisa ser a paz que nós queremos e continuar cobrando, continuar bradando pela paz, mostrando que a cultura admitir que a guerra seja normal é uma coisa realmente abominável. Eu me lembro quando eu fiz mestrado aqui na UNB, no curso de direito e uma das disciplinas de relações internacionais, eu me lembro que o trabalho que eu fiz era sobre a guerra, dos direitos na guerra, os direitos que tinham que ser respeitados na guerra. Quer dizer, o direito tem que chegar a um ponto de dizer tem a cruz vermelha, tem que ser respeitado isso, tem que ser respeitado aquilo, como se fosse um jogo de futebol que diz assim, tem que atender assim, se for assim é pênalti, assim pode, assim não pode. Quer dizer, a própria cultura humana admite a guerra que são esses assassinatos coletivos, abomináveis. Então, a pedagogia das virtudes vem a partir de um trabalho que a pessoa faz consigo mesma, a visão que ela tem do mundo e uma mudança de consciência em coisas que realmente são tidas como normais, mas não podem ser normais, e pode ser, alguma podem ser normais. Então, eu acho que é algo que exige um envolvimento muito grande, porque é um envolvimento vivencial, não é só falar, não é só teorizar, mas é como cada um de nós vive nas nossas relações, no nosso pequeno mundo, e é assim que a gente pode transformar o mundo. Nós estamos em um grupo muito rico, interdisciplinar, e eu queria dizer que essa ciência, o Estudo da Paz e Resolução de Conflitos, é por excelência interdisciplinar. interdisciplinar. Então, todas as contribuições de todas as áreas do conhecimento são importantes para essa ciência. A gente pode começar a criar aqui, por exemplo, uma disciplina no CEAM, que é o Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da UNB. Convidar um de vocês faz uma palestra, o outro faz uma palestra. Então, todas as áreas são importantes. A gente tem que implementar ainda esse conceito de interdisciplinaridade, é muito pouco valorizado aqui na UNB. É isso que eu queria dizer. A gente precisa prestar atenção nisso. A resolução de conflitos não se dá por uma disciplina. A diplomacia é importante, a psicologia é importante, a filosofia é importante, a física é importante, a música é importante e assim por diante. Obrigada. Eu queria pegar um gancho na fala do professor Eugênio. Eu tive a oportunidade, em um determinado momento, de visitar uma aldeia carajá na ilha do Bananal. E fazia pouco tempo que eu havia saído da pós-graduação em tecnologia de alimentos na Faculdade de Engenharia de Alimentos na Unicamp. Aí eu me aproximei de um barco que estava assim às margens do rio e observei um peixe no fundo do barco. E aí peguei e fui olhar o peixe, curioso, olhar o peixe, não tinha nenhuma mosca voando em cima do peixe, o peixe estava totalmente seco, não tinha o cheiro de trimetilamina, que é aquele cheiro de peixe que nos incomoda, qualquer peixaria que você vai, é produto da degradação da proteína do peixe. E o mais interessante, doutor Eugênio, o olho do peixe estava brilhando. E aí eu fiquei pensando como é que o índio conseguiu desidratar aquele peixe. Porque a desidratação é uma técnica de conservação de alimentos e é uma técnica que tem os seus efeitos colaterais quando a gente desidrata. E não é todo alimento que a gente consegue desidratar por inteiro. e o peixe estava inteiro. Então, eu coloco esse ponto porque já que nós estamos falando de construção da paz, eu pergunto aqui para a comunidade, não seria interessante a gente trazer a cultura indígena também para esse debate? Porque eu vi uma coisa interessante na aldeia Carajá. Outra coisa interessante. Primeiro, eles fazem horta. todos eles fazem a sua horta. A sua horta é pequena. Então, eles não desmatam áreas assim extensas. Não, é uma horta pequenininha, poucos centímetros. Eles plantam as coisas ali e não derrubam as árvores por perto. E se, por acaso, uma família que plantou a sua horta, a peste atacou, a formiga atacou, qualquer coisa, a família não pôde se alimentar, aquela família tem o direito de utilizar a horta dos outros que prosperaram. Mas ela tem que fazer a horta dela. Ela tem que dar a contribuição dela. Uma terceira experiência foi aqui em Brasília. A comunidade Baháia, muitos anos atrás, organizou um evento chamado Cura por Meios Materiais e Espirituais. E tinham vários índios presentes. E um pajé me chamou demais a atenção, tanto é que eu não esqueci mais essa história. Ele disse o seguinte, eu venho de uma aldeia no interior do Amazonas, onde nós temos que pegar um barco para chegar num determinado ponto onde tem um pequeno aeroporto que só desce avião de tantos em tantos tempos para a gente chegar numa cidade onde tem um poço de saúde. Só que na aldeia, muitas vezes, a mãe vai dar a luz e a criança não sai. Vai morrer a mãe e a criança. Aí o pajé disse, nós vamos para o meio do mato, fazemos a nossa concentração, e aí ele usou a seguinte palavra, pedimos ajuda para o espírito e o espírito nos guia naquela raiz, para encontrar aquela raiz, aquele caule, aquela folha ou aquela flor. Nos ensina a preparar, nós preparamos, damos para a mãe e ela dá a luz. Salvamos a mãe e a criança. No meio da reunião, ninguém perguntou e teve coragem de perguntar para o pajé que espírito era aquele. Mas eu trago essa colocação, essa experiência, porque me marcou muito, porque existem outros canais de conhecimento. Nós temos o canal formal, pré-primário, etc., vamos até os níveis mais elevados da pós-graduação, mas tem outros canais pelos quais nós adquirimos conhecimento e que são grandes avenidas, porque o índio não tem um processo de educação formal, mas ele domina muito bem pelo que eu pude ver na aldeia Carajá, a natureza que o cerca. Tanto é que quando a criança nasce, eu me lembro que eu levei cada picada de mosquito que o sangue começava a brotar na hora. Onde o mosquito picou, brotava o sangue. E a criança e o índio não é atacado por inseto nenhum, porque depois que a criança nasce, a mãe tem um preparado que eles fazem, o índio tem a pele meio avermelhada, porque esse preparado é de cor avermelhada. Eles aplicam na criança, não sei se aplicam no adulto, creme, qualquer coisa, e o inseto não ataca. Como é que eles desenvolveram esse conhecimento de farmacologia? Nós temos que aprender, porque não foi em livros acadêmicos de farmacologia. E eles têm essa sabedoria. Então eu queria fazer essa parte na fala do doutor Eugênio, porque eu acho que nós temos que trazer o índio para a gente construir uma cultura de paz. Os povos originários, porque dizem que é impróprio falar índio, e eu peço desculpa. Os povos originários. Legenda Adriana Zanotto e aí